Hoje o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, se reuniu com líderes dos partidos que compõem a base aliada no Congresso Nacional. Depois da reunião, o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, disse que a base está unida para conter o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff e retomar o crescimento econômico do país. A base está unida para se posicionar contrário ao impeachment, por entender que não há causa, não há objeto, não há nada que justifique esse pedido de impeachment. Em segundo lugar, o compromisso da base com a democracia, com a legalidade democrática e a ordem democrática. E tudo faremos para que o rito do impeachment seja estabelecido nos termos que o Supremo já definiu e vamos atuar o quanto antes para a gente debelar, porque isso dificulta enormemente a retomada do crescimento da economia brasileira.